Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Conhecendo a Nossa Terra. No episódio de hoje iremos falar sobre um dos locais mais conhecidos da cidade do Rio de Janeiro, a Praça 15. Música Localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, a Praça 15 de Novembro é hoje conhecida pelos pontos turísticos, como o Arco do Teles e o Passo Superior, e também pelas barcas. Popularmente chamada de Praça 15, o local tem importância histórica para o país. A praça é um dos lugares mais antigos e importantes do Rio de Janeiro, e já teve vários nomes, como o Terreiro do Passo e Largo do Passo. O local é margeado pela Baía de Guanabara, e, do século XVI até o início do século XVIII, serviu como ponto de desembarque de escravos africanos que chegavam à cidade. O porto sempre foi um símbolo muito forte do tráfico de escravos, o tráfico negredo. O tráfico de escravos foi um dos elementos mais rentáveis do comércio colonial, do tráfico negredo. Então, a presença dos escravos foi muito forte aqui, né? Eu vejo, né, quando ando pela Praça 15, vejo, sinto, né, ainda os vestígios daquela marca, né? É a marca da escravidão da Baía de Guanabara, muito fundamental, porque é o principal área de entrada, o porto, o antigo porto. Se você for hoje à Praça 15, você vai ver o antigo porto. Ele fica bem antes de onde começa a estação das barcas, que vai para Niterói, para ele, do governador Paquetá, né? Escavações que foram feitas mostram ali restos arqueológicos. Vale a pena dar uma olhada. Tem uma obra imensa, né, um cóptico imenso, que era o antigo porto no Rio de Janeiro, na época de Dom Oswaldo. Então, a Baía de Guanabara foi muito importante, os navios atracarem e fazer o comércio, né, no Rio de Janeiro. Do outro lado da praça, fica a Rua 1º de Marto, antes chamada de Rua Direita. Ela servia para ligar o morro do castelo ao mosteiro de São Bento. Foi no Paço Imperial que, em 9 de janeiro de 1822, que Dom Pedro I decidiu ficar no país e não voltar a Portugal. O episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. Também foi em uma das salas do palácio que a Princesa Isabel assinou, em 1888, a Lei Áurea, abolindo assim a escravidão. O Paço Imperial teve um papel muito importante como locus de poder, como símbolo, né, de poder da coroa portuguesa. Então, em 1808, quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, vinda de Portugal, fugida das guerras napoleônicas, o Paço, foi um palácio do Paço, foi construído para servir de residência do imperador. Eu recomendo que a população carioca, né, o nosso povo, compareça, visite, porque é muito vale a pena. O Arco do Teles também faz parte do conjunto da praça. Construído em 1743, ele serve como acesso para a Travessa do Comércio. Atualmente, há vários bares no local, o que fez com que ele tornasse um ponto bastante frequentado, principalmente pelas pessoas que trabalham no centro da cidade. Então, o Arco do Teles, ele funciona basicamente como uma passagem entre o complexo de igrejas e também a Casa França Brasil, que fica próximo dali e do Centro Cultural Contra do Brasil, para a Praça 15. Ele é uma série de... ele fica próximo de uma série de vielas, de pequenos becos, pequenas ruas, que tem vários restaurantes ali. Você tem uma cena cultural bastante interessante ali na Praça 15. Apesar de, para algumas pessoas, ainda ser um pouco perigoso, você tem uma noite ali, um entretenimento noturno ali na Praça 15, principalmente no Arco do Teles. E é ele que abriga a maior parte dessa cena noturna ali no centro do Rio de Janeiro. Então, o Arco do Teles, ali, legal essa lembrança, é pouco conhecido pelos cariocas, é um espaço colonial, um dos últimos espaços, um dos últimos corredores culturais da colônia, século XVII, XVIII, XIX, que ainda tem a calçada, o velho casario, do estilo colonial português. Então, é... o Larco do Teles, é um espaço muito importante. É um espaço de convivialidade, né, o Larco do Teles, um espaço de convívio, de passeio, né. A Praça 15 é hoje um dos locais mais movimentados da cidade do Rio de Janeiro. Isso muito se deve, principalmente, às barcas, que servem como meio de transporte, fazendo a ligação do centro a Niterói, Paquetá e Ilha do Governador. A estação das barcas do Rio de Janeiro, ela foi fundada por volta da década de 50. Por ali, por volta da década de 50. E, até hoje, é o principal translado entre o pessoal que vai da cidade do Rio de Janeiro até a Niterói. Temos a ponte de Niterói também, mas as barcas, elas abrigam, elas têm um fluxo de passageiros que, se não rivalizam, é até um pouquinho maior que o da ponte. O turismo também está presente na região. Além dos bares no Arco do Teles, o Paço Imperial tornou-se um centro cultural com exposições de arte, cinema, biblioteca e lojas de artesanato. O conjunto arquitetônico ali em volta da Praça XV, ele engloba uma série de edificações que têm seus mais variados usos. Tem o Museu do Paço Imperial, que já foi o passo em que o infante Dom João VI guardou, é morada por algum tempo, enquanto estava aqui no Rio de Janeiro, que ficou famoso pelo Dia do Fico, e engloba e abriga uma série de exposições que algumas foram bastante emblemáticas, como a de Diogo Rivera e Frida Kahlo, e de artistas da Siena Mexicana. Tem uma sala de música dentro do Palácio do Paço, tem a sala dos arqueiros. Visitem o Palácio do Paço, muito bonito. Tem a sala dos arqueiros, tem uma sala de música para escutar e tal. Os bom marcas têm essa monta de cultura. Por aliar uma grande história com várias atrações diárias, a Praça XV é um ótimo lugar para se visitar. Vários ônibus param na região. A beleza da Praça XV é única. O seu encanto não se encontra em sua paisagem, mas sim em sua rica história. Aliado às suas estátuas, suas árvores e sua arquitetura antiga. É bom lembrar que a corte que veio, ela tinha todas as características de uma corte europeia. Então, chafarizes, afrescos, salas de música. Então, nós temos duas estátuas-requestres. A de Dom João VI, que foi o príncipe regente de Portugal e depois do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Que mais tarde, com a morte de Maria I, que é chamada de Aloca, ele assumiu o trono de Portugal. E temos também a estátua de General Osório. General Osório foi uma figura muito importante do exército, do exército não, da força brasileira, que ainda não era exército. Ela passou a ser chamada de exército brasileiro após a Segunda Guerra Mundial, até então, era a força expedicionária brasileira. E General Osório foi uma figura importante, principalmente no cenário da proclamação da República do Brasil. Vários cariocas têm alguma ligação com o local, sendo capazes de se contar vários momentos relacionados a ela por horas. Os sinos já estão tocando, a barca já está partindo e o nosso programa chegou ao fim. Essa foi mais uma edição do Conhecendo a Nossa Terra. Uma boa tarde para todos e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto